Bom dia! Muito bem, meus amores, esse bom dia chega de alegria que vamos dar início a nossa aula hoje, ensino religioso. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Isso! E agora, vocês vão prestar atenção na contação de história da Arca de Noé. Começa aí, tia Fabián. Muito bem, meus amores, fiquem atentos, tá bom? Essa história de hoje está escrita na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Gênesis, que fala que depois de muito tempo que Deus criou a terra, criou tudo que nela há, os humanos. Deus queria que os humanos viessem para desfrutar desse lindo mundo que Ele havia criado, né? Dessa terra maravilhosa. Mas aí, gente, não é que Deus percebeu que todo aquele povo não estava fazendo nada que lhe agradava. Estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, porque as pessoas eram muito perversas, fazendo coisas que Deus realmente ficava muito triste. Mas aí, Deus conheceu um homem chamado Noé. Noé, muito bem, um homem muito bondoso. Isso mesmo! Noé era um homem muito bom, como a tia Fabiana falou, incompetente. Isso, ele era casado, ele era casado e tinha três filhos. Tinha o Sem, tinha o Cã, tinha o Cã e tinha Jafé. E isso, Jafé, Noé recebeu uma missão, e isso é uma missão muito boa de Deus. Qual era essa missão? Que ele tinha que construir uma arca enorme. E dentro dessa arca, ele teria que colocar a toda a família dele e também os animais. E isso, mas ele tinha que colocar um casal de cada animal. Por quê? Porque Deus ia mandar um dilúvio. E isso, um dilúvio que ia ter muita chuva, ia chover muito, muito, muito. Porque lá fazia muito tempo que não chovia. E porque as pessoas lá não obedeciam e Deus quis dar esse dilúvio. Então, o que foi que Noé fez? Construir a sua arca. E todo mundo passava por ele, ficava zombando dele, achando pouco, né? E não entendiam por quê. Mas Noé não estava nem aí. Continuou fazendo a sua arca, tá certo? E fazia e não desistiu e continuou fazendo a sua arca para levar todos os animais de sua família. É verdade. Isso mesmo. E ele construiu a sua arca. Mas demorou 120 anos. 120 anos para construir a arca. Mas ele construiu. E chegou um momento, sim, que essa arca ficou pronta, prontinha. E Deus enviou os animais para ir embora na arca. Tá vendo? Ele fechou a arca bem fechadinha e com sete dias começou a chover. Sete dias depois que começou a chover muito, muito. E a terra ficou completamente inundada de água. Completamente inundada de água. Somente a arca de Noé ficou sobre as águas com toda a sua família, todos os animais. E choveu muito por quarenta dias e quarenta noites. Sem parar. Dia, noite, dia, noite. Quarenta dias. E aí, gente, Deus resolveu parar o dilúvio. Isso mesmo. Muito bem, tia Andrzejinho. E tudo que havia sobre a terra, gente, foi destruído por causa da desobediência do povo. Mas Noé, sua família e os animais foram salvos. Porque eles estavam protegidos. Eles estavam dentro da arca. E quando as águas desceram, a arca pousou em uma terra firme. E quando a arca pousou, ali os animais saíram um a um. E a família de Noé, que era composta da esposa e dos três filhos. E as esposas dos filhos deles também estavam, gente. Porque era a família toda de Noé. E aí, gente, eles foram fazer. Sabe o quê? Agradecer a Deus. Eles ofereceram a Deus toda a sua vida em forma de agradecimento. Com todo o cuidado que Deus teve por eles. E aí, eles firmaram uma aliança com Deus, Noé e sua família. E aí, enviou no céu, Deus enviou no céu um lindo arco-íris. E disse que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra. Todas as vezes que você, criança, vê um arco-íris no céu, Lembre-se que foi uma aliança de Deus com Noé. Tá bom? E aí, você pensou um pouco no que essa história trouxe para você de aprendizado? Essa história nos ensina bastante. Sabe o quê? A princípio, a obediência. Que nós temos que ser obedientes. Você, como criança, ser obediente a Deus, aos seus pais, enfim, à sua família, aos seus professores, não é? Às pessoas mais idosas, porque tudo isso agrada o coração de Deus. E nós também, também temos esse dever, sim, de sermos obedientes. Tá certo? E aí, você vai pensar no que Deus gostaria que você fizesse. É verdade. Relacionado à obediência. É verdade. Isso mesmo. E Noé, esse senhorzinho aqui, ele era um homem muito bom. E ele foi o escolhido. Ele foi o escolhido para construir a grande arca. Não é, meninas? Não. Ele foi escolhido com toda a sua família, porque na Terra, ele era o único homem com toda a sua família bom. Ele era bom. Obediente. Ele fazia as coisas que o Papai do Céu sempre dizia para fazer. Ou seja, ele era obediente, como a Tia Fabiana falou. E nós devemos ter como exemplo, a obediência, obedecer, como a Tia Fabiana já falou, aos pais, aos tios, aos avós. Ou seja, à família, ao adulto. Respeito também, não é? Ele respeitou. É o que o Papai do Céu falou. Ele construiu a arca. E ele saiu vitorioso. Porque quem é obediente, faz sempre vitorioso. É isso aí. Com essa linda história que vocês acabaram de ouvir. Agora é a hora da atividade. E sabe o que é que tem para vocês fazerem? Vocês vão pegar o caderninho de desenho de vocês por uma folha de papel ofício e vai desenhar aquele animal da história que você mais gosta. Tá certo? Vai desenhar do seu jeitinho. Vai fazer aquele lindo colorido. Colocar um nome para a gente saber o que foi que você desenhou. Depois tirar aquela foto e mandar para os nossos grupos. Para a gente dar aquela figurinha, aquele joia, aquele legal. É isso, tias? Isso. Muito bem. Então, fique com Deus. A nossa aula termina hoje. Até amanhã, se Deus quiser.